Eu sou José Roberto Marques, presidente do IBCE, e estou aqui para continuar a compartilhar os perfis comportamentais. Agora eu vou falar do logo. O logo que uma frase expressa a essência, fazer certo, dentro das regras, estruturado, dentro de uma metodologia, passo por passo, devagar, organizadamente, de forma estratégica. Um lobo são as pessoas que adoram ser pontuais, que adoram ser metódicas. E um lobo é previsível. Sabe por que um lobo é previsível? Porque ele consegue fazer as coisas de uma única maneira. Isso mesmo, de uma única maneira. Mas é da maneira certa, correta. Como manda o manual, como manda as regras da sociedade, como manda os conceitos maiores. E um lobo então se torna previsível. Porque ele faz certo, passo por passo, detalhadamente, especificamente. Um lobo é extremamente organizado. E ele consegue, ele consegue viver o presente, ele consegue projetar o futuro, e ele consegue ressignificar e lembrar da sua história do passado. O lobo, com certeza, é o perfil comportamental das pessoas que têm um equilíbrio de viver o presente, o passado e o futuro, num só instante. O lobo são animais, ou são perfis comportamentais, em que as pessoas realmente, verdadeiramente, são mais leais, dão mais segurança, e regras, responsabilidades maiores. Quero dizer um pouco mais do lobo. Porque o lobo pode ser melhor ainda do que é. Ele tem dificuldade de se adaptar às mudanças. Um lobo, para mudar o seu projeto, a sua estrutura, ele demanda um tempo maior. O lobo, ele tem uma motivação interna. Para que o lobo, ele realmente, verdadeiramente, consiga atingir o seu ideal, ele estuda o manual. Cada passo, cada ponto. Porque para um lobo agir, ele tem que ter certeza absoluta, compreensão específica e detalhada daquilo que ele está fazendo. O lobo, ele, antes de agir, ele tem um conhecimento específico daquilo que ele vai fazer. O lobo não corre risco. E tudo que ele começa, ele termina. Os lobos são pessoas extremamente confiáveis. Lobos, eles são pessoas que realmente, verdadeiramente, devem estar nos locais de ordem, controle, sistemas, processos, organização. Um lobo tem uma relação com resultado, com estruturas, com organização. Para o lobo, primeiro os processos, os sistemas, depois os outros valores. Principal valor do lobo, repito, ordem e controle. E para dizer sobre ordem e controle, talvez eu faça um convite para os lobos. Uma frase ou uma crença, permita-se ir além a cada dia. Ouse fazer sim, nem se for às vezes, de vez em quando, fazer coisas diferentes. Ouse fazer diferente. Permita-se ir além mais e mais, porque eu realmente acredito que um poder ainda maior pode lhe ser dado. Até a próxima oportunidade.